A visita técnica realizada pelo capitão Machado do Corpo de Bombeiros e o subtenente Elias foi acompanhada de perto por policiais militares da cidade de Presidente Dutra. O objetivo é vistoriar as instalações de barracas e do parque de diversões, dando mais segurança aos usuários durante os festejos de São Sebastião. Nós estamos aqui fazendo essa vistoria de rotina, a fim de garantir a segurança para todas as pessoas que vão estar envolvidas aqui neste evento. Tanto a parte informal, da questão dos trabalhadores que têm aí a sua venda, o seu pequeno negócio que vai fazer algumas transações com relação à questão de alimentação, as barracas em si. Nós vamos fazer essas vistorias, verificar a questão de fiação elétrica, verificar como é que estão as condições dos equipamentos, inclusive a roda gigante, porque a gente sabe que a roda gigante ela já tem uma altura já bastante considerada e já houve vários casos de incidentes, de acidentes com usuários deste aparelho e por isso o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, está aqui hoje a fim de garantir essa segurança. Então nós estamos com o oficial, que é o Tenente Parga, já procedeu com as vistorias e está dando ênfase aí com relação à fiação elétrica. Durante a visita dos bombeiros, eles encontraram uma série de irregularidades aqui no Parque de Diversão. Dentre as principais, está uma fiação exposta, o que pode causar perigo para quem vier usar o parque durante os festejos. Presente no local durante a visita, o proprietário informou que toda a documentação e autorização para o funcionamento do parque estão em dia. Totalmente legal, nós estamos aqui instalados com a autorização da igreja, basta levar em consideração que essa festa aqui nós fazemos já há mais de 28 anos. Tudo normalzinho, tudo beleza, tudo dentro da legalidade. O mesmo foi notificado, tendo um prazo de 48 horas para realizar todas as adequações. Caso contrário, o parque será interditado. Pois é, nós convidamos o proprietário, ele já está aqui, conversamos com ele, ele já nos apresentou o CNPJ da empresa, ok, do parque. E no final da vistoria, nós iremos fazer com certeza a notificação pertinente à Lei 6.546, observando os trâmites legais da lei e dar para ele o prazo a fim de que ele possa fazer as devidas correções.